E o bastidor após a vitória do Inter por 7x1 do técnico Eduardo Cudê, aquele bastidor que a gente começou a ficar com medo de ele, por exemplo, falar em uma não renovação de contrato nesse momento, eu quero te trazer mais informações sobre isso, porque o bastidor se desenvolveu ao longo do dia de hoje, o Inter que se reapresentou agora às 13h30 da tarde no CT Parque Gigante, também quero te falar aqui de um pedido dos jogadores do Internacional para a direção do Inter na voz de Alan Patrick ainda no dia de ontem, e também quero te falar aqui sobre Alessandro Marcelos, porque ele tem um trunfo nessas eleições do Internacional e parece que ele está muito na cara, e isso pode custar a eleição para o Roberto Melo, então só antes de começar esse vídeo, fala a vinheta! Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional, e só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante, tá bom? Bom, começando aqui com as informações, o Inter que se reapresentou agora à tarde no CT Parque Gigante, é a primeira atividade do Inter, o Inter que vai ter uma semana muito corrida, na verdade, todos esses próximos jogos que o Inter vai ter, vai ser tudo muito corrido, porque vai ser jogos quarto e domingo, quarto e domingo, ou segundo e sábado também vai acontecer, por exemplo, que é o caso agora desse próximo jogo do Inter, que acontece na quinta-feira contra a equipe do Vasco no estádio de São Januário, lá no Rio de Janeiro, o Inter que viaja à quarta-tarde para o Rio de Janeiro, ou seja, o Inter tem três atividades no CT Parque Gigante, hoje, é aquela atividade, né, mais de regenerativo, depois da vitória por 7x1 contra o Santos, apenas os jogadores reservas, ou que não foram relacionados, atuaram e ficaram no gramado fazendo atividades ali com o técnico Eduardo Cudê. A partir de amanhã na terça-feira, aí sim, o Inter começa a esse preparativo para o jogo contra o Vasco, que hoje está na zona do rebaixamento, o Inter que tem uma sequência, teoricamente, agora mais fácil, contra Vasco no São Januário, Curitiba e América Mineiro, ambos no estádio de Beira Rio, e depois o Cruzeiro no Mineirão, lembrando que o Cruzeiro, neste campeonato brasileiro, não venceu nenhum jogo no Mineirão, tá? Então, o Inter, teoricamente, tem essa sequência um pouco mais tranquila, depois dessa sequência, tem o Fluminense no estádio de Beira Rio, e aí vai ter uma parada para a data FIFA de cerca de 10 dias, e o Inter volta contra o rei e o Bragantino, e aí, aquele mesmo problema, do Inter não ter os jogadores da data FIFA, então isso, contra o Bragantino e o Beira Rio, vai ser um jogo dificílimo para o Inter, porque é um jogo que o Inter não vai ter Rocher, Valência, Arangues, Joni, esses jogadores estão sempre sendo convocados para suas respectivas seleções, bom? Mas eu quero te falar aqui, exatamente, sobre alguns bastidores do Internacional, primeiramente, sobre um pedido de Alan Patrick, René, Maurício, todos esses caras falaram ontem na zona mista, e essa situação deu realmente para ficar muito clara, que é o quê? Todos foram perguntados também, até foi o Geis do Lisboa, que agora está na Rádio Gaúcha, que perguntou todas essas situações, que é sobre permanência de Kudê para 2024, e se os jogadores do Inter querem a permanência do Kudê, e todos eles foram pragmáticos, na verdade, o Maurício não foi tão pragmático, ele até saiu um pouco, tentou sair ali pela tangente, mas o René foi pragmático, o Alan Patrick também, e todos ali com o mesmo cartão, assim, de não gostar muito de uma quebra de trabalho, uma quebra de trabalho sempre gera novas adaptações, e aí uma sequência de trabalho maior, teoricamente, para os jogadores dar um resultado melhor para eles. Então, todos querem a permanência de Eduardo Kudê para 2024, e eles falaram isso nos microfones, o que já é um indicativo realmente, e obviamente a própria direção do Inter já confirma que é Kudê para 2024, o candidato da oposição com o Roberto Melo disse que, se o Alessandro Barcelo chegasse agora com o papel, ele seria o técnico também do Roberto Melo para 2024, então, todo mundo quer o Kudê para 2024, todo mundo quer, só que isso tem que combinar com o próprio Eduardo Kudê, porque na entrevista coletiva de ontem, ele disse, olha, eu não estou pensando em renovação de contrato, eu tenho 10 jogos para cumprir aqui no Inter, até o dia 31 de dezembro, eu sou 100% do Internacional, e depois a gente tem que ver como é que vai ser o futuro, mas sou muito amigo do presidente Alessandro Barcelos. Esse, sou muito amigo do presidente Alessandro Barcelos, ele já tinha falado isso lá na Bahia, e várias vezes realmente está dando esse indicativo que ele só vai permanecer no Internacional caso aconteça uma reeleição por parte do presidente Alessandro Barcelos. Se essa reeleição não vir a acontecer, a permanência de Kudê no Internacional está muito complicada, por quê? Mais pelo Kudê do que pelo Inter, porque existem alguns pares do Roberto Melo que não são muitos fãs do Eduardo Kudê, isso é fato, informação. Inclusive que estavam na abertura de campanha lá do Roberto Melo, tiveram, por exemplo, os caras que foram ao microfone e chamaram até o Kudê de Chiliquento, por exemplo. Então tem esse primeiro problema. O segundo problema é o próprio Eduardo Kudê, que não gostaria, ou a tendência de uma não permanência dele, e aí ele pode, por exemplo, para um River Plate, onde ele é ídolo, chegou a receber a proposta do Racing, também da Argentina, ele pode acabar por essa quebra de trabalho. Não quebra de trabalho, mas ele está cumprindo, cumpriu o seu contrato com o Internacional, que era até o fim da temporada. E aí ele só permaneceria caso, por exemplo, ele ficasse com o Alessandro Barcelos, porque com o Alessandro Barcelos ele tem algumas coisas. Além de eles serem amigos, como o próprio Kudê disse nos microfones, eles têm essa relação um pouco mais próxima. O Kudê pode cobrar ele de maneira mais incisiva, o mesmo acontece com o Alessandro Barcelos, porque eles têm essa relação de amizade. Se isso acontece, por exemplo, com o Roberto Melo, a relação já pode ser um pouco diferente. Por mais que o Roberto Melo, que tenha trazido o Kudê lá em 2019, tenha deixado o Eduardo Kudê contratado no Inter, é um cara que acabou não tendo um laço de amizade com o Kudê, e sim apenas uma relação profissional de uma vinda dele, mas não algo de amizade, como foi o que ele criou, por exemplo, com o Alessandro Barcelos lá naquele ano de 2020, e depois, na sede do Alessandro Barcelos, o Santé que acaba ocasionando, por exemplo, na saída do Eduardo Kudê naquele momento, e agora a história pode voltar a se repetir. E aí vem nesse grande trunfo que o Alessandro Barcelos tem, porque certamente ele vai usar isso nas eleições. E é o fato dele saber, e vai falar isso, vai expor isso, que o Kudê só vai ficar no Inter, caso ele seja reeleito como o novo presidente do Internacional. Querendo não, esse time do Inter a gente está vendo. Viu ontem, fez 7x1, já tinha feito boas partidas, amassou o Grêmio no Clássico Granado, nos dois jogos contra o Fluminense, se não fossem as oportunidades perdidas. E aí, perder oportunidade não é culpa do Kudê, é culpa de quem perdeu as oportunidades, como o caso do Daniel Valencia, Maurício perdeu oportunidade, Luiz Adriano perdeu oportunidade, enfim, diversos atletas perderam oportunidade de fazer gol, mas realmente esse time do Inter está preparado para ganhar. Falta ali uma peça ou outra no banco de reservas, no time titular, óbvio. Johnny vai sair, Maurício vai sair, aí vai ter que repor de maneira qualificada, mas no banco de reservas faltam ali uma, duas, três contratações, algumas deposições importantes para segundo tempo, mas esse time do Inter, com toda dificuldade financeira que tem, é um time que está preparado para ser campeão de alguma coisa no ano que vem, seja a Copa do Brasil, seja um campeonato brasileiro, estadual eu nem falo, nem vou colocar nesse meio tempo, mas Copa do Brasil, brasileirão, só americana, que é a tendência que o Inter vai disputar, não sei, que o Inter vença agora, nove jogos de dez no campeonato brasileiro, isso é uma hipopéia mesmo, que o Kudê teria feito, mas o Inter está preparado para ganhar, isso é fato, e aí eu até coloco a Sul-Americana como principal conquista que o Inter pode ter na próxima temporada, porque como a Sul-Americana, o Inter garante em 2025, a vaga para o Mundial de Clubs, consiga, por exemplo, a Sul-Americana, então é algo importante também, esse título, por mais que muitos acabem desvalorizando, mas a permanência do Kudê, ela realmente tem a ver com as eleições, e principalmente com a eleição do presidente, eleição Barcelos, eu tenho certeza que ele vai usar isso como um trunfo, porque é um trunfo, é um treinador que deu certo no Internacional, em três meses de trabalho, fez o Inter chegar em uma semifinal de Libertadores, eliminando River Plate, eliminando a altitude, então o Alisson não vai usar isso, mas também é uma notícia ruim, caso o Roberto Melo seja eleito, porque daí a gente sabe que possivelmente vai ter essa quebra de trabalho do Kudê, e aí vai chegar o novo treinador, que a gente não sabe, pode ser um estrangeiro, um cara que não conhece o Internacional, e isso aí vai ser um problema para a 24, então a gente está de novo entre o céu e o inferno, mas esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, inclusive deixa aqui nos comentários, sobre o que tu acha disso, sobre o que tu vem achando, se tu gostaria do Kudê para a 24, se tu acha que daqui a pouco eu realmente teria que mudar o treinador, também sobre o assunto de eleições, deixa aqui nos comentários se eu quero saber a tua opinião, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou e foi!